Entendi. Existe uma impossibilidade, entendi, existe uma possibilidade sim de uso de capião entre herdeiros, que são as causas impeditivas. Isso poderia acontecer se você não tivesse a posse exclusiva, se você não tivesse aí a gestão exclusiva do imóvel, hoje você que arca com as contas, se você não tivesse os requisitos, pressupostos, posse, mas pacífica, aí poderia sim cair nessa impossibilidade. É engraçado que as coisas mudam, que nem no direito de família. A guarda sempre foi compartilhada, na verdade sempre foi unilateral, a guarda era da mãe normalmente, ou do pai, que tinha a guarda. Hoje não, hoje a guarda é compartilhada, o responsável pela criança é o pai e a mãe, de forma igual. Um dos dois é o guardião, o termo que nós utilizamos, o guardião. Então as coisas vão mudando no direito, o direito é muito dinâmico. Em relação ao uso de capião, existe uma impossibilidade total de uso de capião de herança. Hoje já não, já tem várias decisões de primeiro grau, segundo e terceiro, que é o que interessa.